Fala, criptotraders! Já clica no gostei aí, isso ajuda muito o canal. Se inscreve e ativa o sininho para você receber os vídeos imediatamente assim que eu postar. Quanto antes vocês verem esse vídeo, melhor que a análise vai estar mais fresca. Olhando aqui no gráfico diário, isso aqui foram algumas análises que eu fiz ao longo desses dias. A gente estava no processo de formação de ombro, cabeça e ombro, eu postei aqui. Esse foi um post meu do dia 11 e atualizando isso, foi exatamente o que a gente formou. Formou um topo descendente no gráfico diário, rompemos para baixo. Então estamos em tendência de baixa no gráfico diário, no gráfico semanal, no gráfico mensal, no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora. Em todos os tempos gráficos estamos em tendência de baixa. Isso significa que temos que dar um zoom para fora e olhar esse gráfico semanal. Ele vai buscar um fundo ascendente comparado a 4 mil dólares. Qualquer coisa acima de 4 mil dólares é um fundo ascendente. Devido a todo esse movimento de alta que ele teve do fundo, eu acredito que ele forme esse fundo ascendente. E aí sim entre um padrão de equilíbrio para rompimento lá para maio. Dando uma olhada no gráfico de 4 horas. Eu acabei tomando uma posição de short aqui próximo a encostar. Na verdade eu tomei a posição de short em 7,130 na segunda tentativa de encostar essa linha devido ao primeiro candle aqui. A rejeição, esse candle de rejeição. Nessa segunda tentativa eu entrei com uma posição de short em 7,130 com o stop em 7,201 e acompanhei esse movimento de baixo. Acabei fechando em 6,500 e alto. E nós temos um grupo totalmente gratuito. Você pode clicar no link aí embaixo. E aqui nesse grupo vamos trocando ideias, falando sobre as análises dos dias e as operações que estamos fazendo. Vale muito a pena, é bem legal pessoal, é muito bacana. E não podemos deixar de lado a correlação do Bitcoin com o SP500. Dando uma conferida aqui. SPX500USD é o mercado futuro de SP500. Então dando uma olhada no gráfico de 5 minutos, a correlação é muito clara dos mercados. O SP500 começa a ser negociado às 7 horas da noite do Brasil. É o mercado futuro para a abertura do dia seguinte. E esse aqui foi um ponto importante. Logo na abertura, a primeira coisa que fez, ele abriu já caindo 2%. O que começou a puxar o Bitcoin para baixo. E após a lateralização, olha só como o Bitcoin segue muito próximo à linha do SP500. A linha do SP500 é essa azul, tá? E os candles do Bitcoin. Então eles estão... São mercados extremamente correlacionados. Se você estiver olhando para um mercado e não estiver olhando para o outro, você pode estar deixando informações de lado. Então tem que acompanhar os mercados também. porque a correlação no momento está muito grande. Então é isso, galera. O Bitcoin está em tendência de baixa. Vai aqui, ó. Veio formando. Se no gráfico diário, topo, fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo descendente. Aqui ele rompeu essa linha de tendência alta, linha de tendência alta não, desculpa. Essa tendência de alta no gráfico diário. E agora vamos buscar o gráfico, o fundo ascendente no gráfico semanal. Então, quando o fundo vai ser formado? Quando o gráfico diário sair da tendência de baixa, vai vir na tendência de baixa. E na hora que ele inverter essa tendência de baixa, aí sim formamos o nosso fundo no gráfico semanal. Lembrando que o RSI, que é o índice de força relativa, ele pode ficar muito extremo nos tempos gráficos menores. Por quê? Porque agora o tempo gráfico mais pesado, que é o semanal, ele está em tendência de baixa. Então ele vai puxar os outros tempos gráficos com muito mais força e os índices vão ficar mais extremos. Eles podem ficar um pouco mais distorcidos. Porque o tempo gráfico maior sempre prevalece o menor. Então, o mensal é mais forte que o semanal, o semanal é mais forte que o diário, o diário é mais forte que o de 4 horas. Então é isso, galera. Quer saber mais informações, como estão as operações? Clica no link aí do grupo, participa lá, que lá a gente conversa o dia inteiro. Fica muito mais fácil esse contato. Por hoje é só. Vamos procurar esse fundo ascendente no gráfico semanal. Estou com uma posição de short, que acabei entrando em 6, 650 de novo. Eu saí e entrei já com um pequeno pedaço de novo, esperando uma continuação para baixo. E é isso. Tenham sempre os seus stops muito claros. O risco retorno agradece. É isso, galera. Valeu. Obrigado. Até a próxima.